E vamos fazer o dedinho dela, olha gente, pra gente princesa que ela tem Aí ela falou que esse dedinho aqui tá doendo Eu falei, mulher, pois venha pra me tirar o stramulhão que tá aí Do seu pé Que a gente já tá se arrumando, gente, vai pro Ceará Vocês sabem, né, que a gente vai fazer lá resenha do casamento da minha mãe Casamento não, renovação de votos de 45 anos E se você quer ver, tu já comenta aqui no vídeo Se você quer que eu grave lá e faça um videozinho, compiladinho Enquanto eu esteja lá pra vocês Já comenta o vídeo, já curte, já se inscreve no canal Se você não é inscrito e vamos que vamos E vamos ver o que tem aqui também Tem uns stramulhão Gente, babado contar pra vocês Aproveitar que tá aqui a família Minha irmã vai casar sábado Terezinha, outra irmã Que eu tenho Aqui é todo mundo doido Melhor juntar pedra pra dar pro doido e tacar nos outros Tu que falou isso, né A Frank fala isso Como é que é? Acho que eu falei até errado O melhorzinho pega pedra pra tacar nos outros É, o melhor Então, se vocês têm uma família complicada Liga não Que aqui é do babado Era isso que tava te doendo? Do outro lado Então é isso Aí vai ter o casamento da Tete no cartório Sábado Hoje é Esse vídeo vai pra vocês Não sei que dia que vai sair aqui Mas ele tá sendo gravado hoje Dia? Que dia é hoje? Hoje é 20 19 Vê aí Ela vai confirmar que dia é hoje Que eu não sei que dia é hoje Acho que hoje é 19 20 Ó, esse vídeo tá sendo gravado dia 20 Minha irmã vai casar dia 22 De junho Que às vezes o vídeo demora um pouquinho Vai pro canal Ó, tá velhinha Aí, gente Ela vai casar aqui pertinho De onde eu moro mesmo Na Penha Tá vindo a prima lá de Curitiba Amanhã devo fazer o vídeo dela Amanhã vai dar todo mundo aqui Pra não fazer as unhas O noivo de minha irmã Minha irmã É a Terezinha que passou a manicura Pra fazer a unha da mão dela, gente? E a menina que ia fazer a unha dela Tá com Covid Aí desmarcou Aí ela tava aqui chorando no meu pé Irmã, não acho ninguém Pra fazer minha unha Porque ela queria botar portiça só, né? Pra ficar bonitinha Só pro casamento mesmo Aí eu falei assim Ah, já que é portiça Tu vem que eu coloco, né, gente? Ainda eu vou Ainda eu vou usar meus dotes ainda de manicure Aqui Reencarnar a manicure E fazer a unha da minha irmã É só da minha irmã que eu vou fazer Vocês não vêm pra cá Fazer mão, não Aí eu vou fazer E vou ver se eu faço o vídeo Mostro pra vocês também A resenha amanhã aqui, tá? E esse vídeo vai sair primeiro Do que a resenha Outra vez não Eu tô falando do vídeo E o outro já foi primeiro Do que é esse Eu acho que não Aí recebi a tarde Pra fazer do Almeida Meu Meu cunhado Fazer do Jorginho também Marido Que já deve tá bom de fazer de novo Fazer da minha prima Que tá vindo lá de Curitiba Da Lídia Enfim Só resenha E eu mesma Fazer sobrancelha Fazer minha unha Não vou, né? A gente arruma os outros E fica desarrumada Vou passar só um bisturi aqui No espelho Que tá na sobrancelha E tá tudo certo Eu tinha que marcar a minha ali Que eu ia fazer aquela Brown Já viu? Brown 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 Não sei, gente Se nome aí Aquela que fica com os pelinhos arrepiados Já viu? Já Mas eu acho que aquele é sobrancelho Lombizombe Eu também não Eu acho que nos outros Assim, não sei se em mim Vai ficar legal Eu queria experimentar Vai ficar legal Mas aí também não marquei com a menina Porque ela é famosa também, né? Aí tava ali gravando ontem Não sei o que Aí eu não quis Perturbá-la Eu mesmo dou um jeito De meu sobrancelho Porque eu também Já fui design, né, gente? Já fui tudo um pouco Aí eu mesmo Vou dar um jeitinho na minha Tu nunca mais nem limpo A tua tua foi lá fazer, não? Fui É Eu fui Minha, minha cabeça tá ruim Mas é assim Eu tô doida pra fazer um gelzinho na minha unha do pé Colocar umas paradinhas, sabe? Bonitinho Cadê que eu tenho tempo? No pé? No gel? Ah, sim Ah, aqui tem bastante Mas é pra tu vir de lá pra cá Não sei, né? Porque ela mora longe, gente Eu não moro aqui perto não, minha irmã Minha irmã mora na Zona Sul Que ela é rica, chique Tu podia ter marcado com a menina aqui Pois é, mulher A Lana Aí tu vinha uma vez no mês Eu acho que valeria a pena Não valeria, não? Claro Podia falar com ela Pode falar com ela Vai que ela tem um horáriozinho agora Bota aí no Instagram dela Bota aí no teu celular Vai que ela tem Manda mensagem pra ela De repente de lá tem o número dela Porque eu tenho o número dela aqui Mas eu tô gravando Bota aí Espaço Alana Borges Eu dei o número dela Ela só queria fazer unha pra TT Mas só que a TT Ela não queria fazer unha de fibra Ela só quer botar uma por X Que nada, minha irmã Aqui rapidinho bota Já colocação que demora um pouco mais Mas depois Uma hora a menina faz minha manutenção Tudo bem aqui? Agora tá bom Não dói nem eu tirando? É bom mesmo que eu fiz a taguagem Tu fez no mesmo não? Cadê a taguagem que eu fiz? Ah, que bonitinho Caraca, ele é perfeito, hein? Cara, amarra a mão dele é muito boa Ficou lindo Quem é esse? Não foi o mesmo que fez da primeira, não? Não Esse aqui é o outro lado Quatro milhão Ah, é? É uma leveira que a gente já passa mesmo Vixe Cara, ele desenha E depois ele vai olhando a foto E vai fazendo os detalhes Ih, que legal Eu tenho vontade de fazer uma Amarraria mais outra, né? Mas aí, gente Eu fico Legal Passa a vontade depois Ele falou que conserta a tua Que eu mostrei Será que ele conserta? Eu queria consertar a minha A minha tá parecendo até Tatuada de cadeia Gente, eu tenho tatuada de cadeia Aquele dragão dele, menina Eu nem sabia que era um dragão Só fui saber Porque tu falou aquele dia Mas tá parecendo até com Eu falo que isso não é uma lagartixa Parecendo com uma lagartixa E é vermelho, né? É colorido Não ficou legal Porque aí com o tempo Fica feio Tem umas coloridas Que são muito bonitas E ele não quer não? Eu queria fazer a Nina Aqui perto do menino Aqui Perto do João Do João e Maria Gente, eu tenho uma tatuagem De dois menininhos Um menino e um menino Um casalzinho Vocês já viram, né? Se não viram Vão pro meu Instagram Que vocês vão ver Eu quero isso Eu faço isso Ah, fica bom Ele tem um braço legal pra fazer Esse aqui do dragão Tá parecendo até um Tá parecendo até um jacaré Então um jacaré esmagrecido Deslutrido Deslutrido E o cara cobrou a Essa tatuagem é quase o mesmo valor Do dragão dele Como assim? O valor da tatuagem Do braço? Quase o mesmo valor do dragão Pra fechar o braço lá Ele cobrou quanto? Pra ele fechar o braço? R$2,500 O preço não tá ruim não E essas pequenininhas aí Que pagou quanto? R$2,500 Mais duas? Mais duas Ixi, barato demais Ah, filho Mas aí você é chique, né? Você mora na zona sul Você é chique, herésima Aqui também não é barato não, tá? E olha que não é nem zona sul Caraca, esse tamanho tá grande, hein? E torta É só porque ajeita essa unha, cara Tu lembra dela? Aquela que sobe, né? Que é bem grossa Só porque ajeita, ninguém mais Então a unha é torta Não adianta Você corta de um lado e torta do outro É Acho que eu tenho que cortar mais ela pra cá Porque ela fica... Nossa Ela caiu quando nasceu A geometria dela é bem... Porque pra cá ela é mais crescida do que aqui Aí fica só Eu queria deixar ela quadradinha Fazer uma francesinha Não tem um vídeo de vergonha Não tem um vídeo de vergonha De pé de irmã minha no YouTube, ó Vou ser a primeira Acho que já foi o pé do Hércules Ah, o pé do Ian também Acho que eu gravei Já, com a unha inflamada Ué, tô violando a barra aquele dia Não foi no aniversário da Terezinha? Em fevereiro Foi Deu também Não, menina Ah, não sei Como é que a gente vai fazer, hein? Eu tava querendo procurar por aqui o meu Porque eu vou chegar lá Não sei nem quando Mas o que? Tu queria alugar? Levar daqui alugado? Não, eu queria Eu não sei o que eu vou chegar lá Você vai dar o tempo de eu chegar lá Ficar alugado? Vou ligar na... Ele vai pro Rio Grande do Norte E tu vai chegar lá quando? Dia 6? É, eu vou chegar dia 6 Não, vou chegar lá dia 7, né? De madrugada E vou pro Rio Grande do Norte Bicho, a gente vai ficar pouco tempo lá junto, hein? É Mas eu quero sair quarta-feira de lá Mas eu acho que até menos Ah, tu vai então passar só uns dois dias lá Só Porque lá é interior A Lara não está no interior A Lara puxada Eu também tenho a dar muito tempo É, mas lá é tão... Tão pacata a cidadezinha Que não deve ter... Eu também não sei Também de vestida, assim Eu não sei o que a gente vai fazer Esse cantinho dela aqui tem muita pele É aquele gel que ela faz? Ela já falou? Ela dá pra falar com ele Ah, sim Uma coisa rápida, hein? Fibra? O que? A mãe que ela faz? Não sei perguntar a ela Não sei Ela faz essas unhas aí Não sei se ela faz fibra, gel O que ele está perguntando Se tem pra hoje? É Aí ela perguntou O que tu quer fazer? Eu acho que é normal Ela Ela está falando que não faz? Ela disse que não faz É normal Ah, então Mas eu quero fazer de gel Ou fibra O que tu fizer, hein? Que hora tu vai buscar a menina no colégio? Ixi Então nós temos tempo ainda O esposo dela aí Vem fazer hoje a unha Na tarde Talvez você esteja se mudando Depois Esse seu ladinho não dói, né? Ele é estranho A unha vai entrando Uhum Tu me afasta a unha do pé? É Cada um também Uma vez eu paguei Pra fazer a frigideira Quando eu terminei o Natal Eu só fiz assim A unha que saiu do botinho Eu vou passar a unha Cadê? Ela não respondeu, não? Ah, que faz a minha unha Eu não entendi Porque a bichinha Tô tão atarefada da vida Ela faz um monte aí Ela fez um curso aí De várias técnicas Eu vou passar a unha De várias técnicas Eu vou passar Eu vou passar E vou passar Mas ela tem vaga pra oito? Ué? Mais mesmo? Tô tentando o meu pé, eu queria fazer a minha mão. Olha a minha sá, já fica sentado em casa. Oxi. Mas aí tu falou com ela que não quer fazer normal. É, fala aí, mas ela não quer fazer com a sua mãe. Qual é a outra? Ela te viu? Tá. Qual é o nome da outra? Já vou. Já vou. Essa é do prédio também. É. Ela trabalha com ela. Ela trabalha com ela? Eu não sabia, não. Ah, ela te passou o nome dela porque ela achou que era normal, né? Tudo bem aqui, irmã? Tudo. Deixa a mais quadradinha possível, porque tua unha é tão bonitinha que ela é tão francesinha, não é não? Pois é. Mas ela tá certinha aqui. O problema é que se a tua unha ela é crescida pra cá, né? Uhum. Pra baixo. Deixar ela bem, porque ela gosta de ser grossa, né? Ela é muito grossa. Vai ficar ruim pra te cortar, e se eu cortar a lateral, fica tudo picotado. E ela é grossa. E ela fica alta, ainda comodando. Agora sim. Tadinha. A caô entra com a mãe cravada também. Foi pra escola dela. Foi. E é isso, gente. Isso é o dedinho da irmã. Aguardem o próximo vídeo, vai ser da família toda. Beijo. E aguardem que vai sair outro vídeo do resto da família, hein? Beijo. Gente, voltei. Ainda sei fazer uma francesinha, meu povo. Olha isso. Só fiz que é pézinho de irmã, e que ela vai pro casamento da outra, e que vai viajar. Por isso que eu fiz, hein? Vocês não me veem aqui me pedindo pra fazer esse francesinho de vocês. Não gosto de esmaltar. Só esmaltei porque é o pézinho da irmã. Ó. Comenta aqui se minha francesinha ficou boa, ou se eu já esqueci. Como é que faz? Acabei de pintar, gente. Será que vai dar merda botar um olhinho? Vou tentar. Se der merda, vocês vão ver junto comigo. Ó. Tinha mais um maltezinho aqui que eu deixo pra pintar minha unha. E eu, ó. Fiz aqui da minha irmã. Espia pra isso. Bonitinho. O outro. Pronto, viu? Quem gosta de francesinha não pega. Fala aí. Só no olhinho. E a bonita vem de sapato. Mas eu passei uma camadinha fininha. E vai secar rápido. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários. O que vocês acharam. E se eu ainda estou craque na francesinha, ó. Não faço francesinha ninguém, gente. Eu não esmalto pé não, hein? Vocês não vêm pra cá não, hein? Um negócio de esmalte. Pelo amor de Deus. Beijo. E vamos agora. Tchau.